E a nossa aventura sem frescura de hoje é lá em Capitólio Capitólio que é o município brasileiro do estado de Minas Gerais Nós fomos dar um passeio de lancha pelo Lago de Furnas Que é considerado aí o mar de Minas Gerais Ali é a Cachoeira Lagoa Azul Nós ficamos hospedadas na cidade de São José da Barra Na pousada Sítio Urbano E achamos interessante a questão da distância em relação aos pontos turísticos Fica bem mais perto das atrações do que se ficássemos em Capitólio Estamos aí navegando pelo Lago de Furnas Vemos aí os paredões de pedra É incrível porque parece que elas foram recortadas, né? Tamanha a perfeição Ao longo do passeio nós fomos aí conhecendo algumas cachoeiras Com algumas paradas para banho E eu não podia perder, né? Claro que com colete Porque não sei nadar muito bem Não vou me arriscar aqui em um lugar que eu não conheço Muito deliciosa essa água Não dá pé ali E continuando aí a navegação pelo Mar de Minas É aquela coisa, gente A câmera não consegue captar toda a beleza do lugar Estava o dia nublado Então a imagem fica assim um pouco escura, né? Até a cor da água ficou verde mais escura Mas é maravilhoso O passeio foi incrível Nós fomos aí com uma família, né? Que nos fez companhia Além do piloto É piloto que fala? Quem dirige a embarcação aí? Quem piloto? Não lembro, não sei Enfim Foi bastante agradável Estamos chegando aí mais uma cachoeira Entre ali os paredões Do cânion Maravilhoso Vale muito a pena Não perca a oportunidade de conhecer Maravilhoso 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 Obrigado.